Vai decorrer o workshop Aumentar Vendas com o Marketing Digital de 3060 em Torres Fedras, uma parceria com a CAER. Nesta formação totalmente prática, que vai decorrer em 4 horas, vamos abordar vários temas de marketing digital focados para conversões, para vendas, para resultados. Nomeadamente, como produzir conteúdos atrativos, profissionais, que criam mais impacto, como fazer publicidade efetiva no Facebook, redes sociais e no Google, como ter uma presença nas redes sociais profissional e preparada para conversões e resultados, websites e landing pages para recolher tráfego dos vários meios digitais e converter, e como é que pode integrar tudo isto numa estratégia digital assertiva focada em resultados. Para saber mais informações, veja o link disponível no vídeo.